Hoje sem lar, sem abrigo, desempenha o seu papel E a morena tem saudade da viola E o caboclo tem saudade do sertão E a morena tem saudade da viola E o caboclo tem saudade do sertão E hoje, sem terra e sem moradia Vive na periferia, solitário sem razão Agora nem João e nem Maria Só revolta todo dia Na procura do seu chão E aquele rancho triste lá no mato Espera seu filho nado Pra de novo ser feliz A volta pro sertão de um sertanejo É maior que um desejo É viver e ser feliz E a morena tem saudade da viola E o caboclo tem saudade do sertão E a morena tem saudade da viola E o caboclo tem saudade do sertão E o caboclo tem modeling Forrik de Anndeca Obrigado.